A DTM é a disfunção templomandibular. Nós sabemos que ela é gravíssima porque ela está numa região muito nobre da nossa face, da nossa cabeça. Nós temos no final da mandíbula a articulação, que ela se movimenta na base do crânio. Quando ela se movimenta na base do crânio e que ela está trabalhando erradamente, vai trazer sérios transtornos. E inclusive as pessoas observam inicialmente, quando está ocorrendo algum erro nessa articulação templomandibular, é zumbido no ouvido, ruídos, estalidos no ouvido, porque ela fica muito próximo do ouvido. E se ela está errada, se ela está trabalhando erradamente, então repercute na audição. E a partir daí, nós sabemos que ela vai levando danos à distância. Como na nossa musculatura facial, nós temos músculos que passam pela mandíbula e vai para trás, para o pescoço. Músculos que vêm da mandíbula e vai para o crânio. Ele vai se aderir ao osso do crânio. Então, teremos com isso, movimentos indevidos desses músculos. Nós vamos solicitando que ele trabalhe mais, trazendo transtorno para a cabeça, dores de cabeça. Dores na nuca, porque esse músculo dói na parte posterior da calota crâniana. Então, dores na nuca, consequentemente esses músculos também se prolongam para os ombros. Dores nos ombros, dores que você imagina que seja um problema de coluna. E vai perdendo a postura. Inclusive as pessoas que têm esse transtorno templomandibular, ela também perde a sua elegância. E com isso, você vai perdendo também a sua autoestima deselegante, dores e mordendo erradamente. Zumbido e ruído no ouvido. Então, a solução são aparelhos que são colocados intraorais, que vão reorganizando essa musculatura, essa estrutura óssea, esse movimento do mastigar. E a partir daí, começando a eliminar todos esses incômodos. E deixando você com elegância e um sorriso feliz. Beijo. Beijo.